Esse Circuito das Cavalhadas volta a acontecer após dois anos de pandemia, dois anos aí de interrupção, né? O Circuito das Cavalhadas que acontece aí em vários estados, em várias cidades, aliás, né? A Nayara Moura vai trazer agora as informações. Nayara, conta pra gente aí. Olá, Ares, tudo bem? Pois é, a gente tá aqui nessa abertura oficial da Expo Cavalhadas, que é pra população poder saber um pouquinho, como você falou, as cavalhadas tão tradicionais aqui em Goiás. Eu tô correndo aqui atrás do governador. Tão tradicionais vão ser retomadas agora em junho, viu? Deixa eu ver se a gente consegue falar ao vivo com o governador, que tá aqui pra fazer essa abertura. Vem aqui, governador. A gente tá ao vivo aqui. Vou tentar aqui. Governador, estamos ao vivo aqui pela TV Record. Pode falar um pouquinho com a gente no balanço geral, essa retomada das cavalhadas. Então, um evento tão tradicional aqui do estado. E essa é a abertura oficial. Começa em junho e tem mais cidades participando, além das cidades tradicionais, esse ano. Nós estamos incluindo também a cidade de Goiás, estamos buscando também a cidade de Lusiana, tentando também fazer com que Niquelândia também entre. E pra você ter uma ideia, a cultura das cavalhadas, ela iniciou em Lusiana, né? E aí, foi um período que ela realmente não aconteceu mais. Na mesma coisa, na cidade de Goiás. Durante 70 anos, ela foi desativada e nós estamos agora reestruturando. E já teremos esse ano, no meio de outubro, lá na cidade de Goiás. Então, isso é aquilo que é a cultura nossa, aquilo que é a tradição goiana, os eventos que toda a população ficou privada, impedida, de poder ter acesso a esses eventos em decorrência da pandemia. E agora, nós preparamos também, mesmo no período de pandemia, nós demos assistência a todos os cavaleiros, repassamos para que eles mantivessem a estrutura deles em condições também, toda essa vestimenta característica. E agora, você viu que no momento que nós reativamos, todo mundo estava em forma. Governador, são pessoas que dependem do evento, né? Para sobreviver. E além do investimento do governo, de atrair outras cidades, é também a retomada da economia dessas cidades pós-pandemia? É muito, sem dúvida alguma. Eu acho que nós estamos reativando em várias áreas. Primeiro, na geração de empregos. Goiás foi o estado que se colocou aí em primeiro lugar. Goiás passou a ser uma referência em termos de geração de empregos. Então, depois da pandemia, nós recriamos também a Secretaria da Retomada. Ela se ocupou para fazer com que nós saíssemos à frente e gerássemos essa oportunidade. Outro que você coloca, nós damos apoio a todos os eventos culturais do estado de Goiás. E aí, sim, você tem as Romarias, você tem as Cavalgadas no interior, você tem a Festa do Divino, você tem características, não é? Como também a Pastorinhas. Enfim, você tem várias iniciativas da cultura goiana. Tem a Caça da Rainha, que é algo maravilhoso, que você vê mais no Nordeste Goiano. Vocês vão ver a apresentação aqui hoje. E, como tal, tudo isso nós estamos resgatando junto também com a área do turismo de pessoas que têm interesse em conhecer as belezas de Goiás. Obrigada, viu, governador? Obrigada. Oluares, pois é, a gente está ao vivo aqui da Praça Cívica. Foi aberta, então, oficialmente, essa exposição sobre as Cavalhadas para a população conhecer mais um pouquinho da história. E agora, a retomada das Cavalhadas com a entrada de outras cidades, como disse o governador, também a cidade de Goiás, né? Tão tradicional aí, Pirinópolis também. Tem vários cavaleiros aqui, a população bastante animada dessas cidades com essa retomada dos eventos. Só lembrando que a pandemia suspendeu essa tradição aqui no nosso estado. Muita gente vive aí dessa tradição. Muita gente sustenta a família com as Cavalhadas. Então, a gente está aqui na Praça Cívica. Eu vou até tentar conversar com um cavaleiro aqui, Oluares, que faz parte de toda essa cultura, toda essa história aqui. Deixa eu chamar, tudo bem? Deixa eu chamar aqui um cavaleiro que viveu disso, né? Todo esse tempo, todos esses anos, é um evento tão tradicional. O governador estava falando dessa retomada. Que vocês vivem disso, sustentam a família disso. E foi muito difícil esses anos sem pandemia. Qual que é seu nome, por favor, senhor de Pirinópolis? Sou de Posse Goiás, meu nome é o Wilton da Hora e faz parte dessa tradição há mais de 25 anos. Foi bastante difícil mesmo ficar esse tempo todo sem as nossas Cavalhadas. Pois é, e agora com essa retomada, como que está esse coração, já sentindo um pouquinho do que vai começar em junho? Bastante emocionado, bastante emocionado. E não estão contando os minutos para chegar os ensaios, né? E até mesmo a festa do Divino Espírito Santo. Pois é, e a participação da cidade também de posse, né? Isso também atrai turista, isso gera emprego, isso aquece a economia da cidade? Com certeza, com certeza. São 30 dias de movimento na cidade, né? Então isso atrai bastante turistas, movimenta o dinheiro na cidade, movimenta as tradições, né? Muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Olá, Luares, o investimento é de 1 milhão e 800 mil para a Cavalhada desse ano, viu? E a grande pegada desse ano é justamente essa, de colocar cidades que ainda não participaram, que ainda não receberam esse evento tão tradicional. E para o próximo ano, o governo do Estado já pretende ampliar mais ainda a participação de outras cidades aqui de Goiás, que para receberem a Cavalhada, estão de volta em 2022 e a gente está aqui na Praça Cívica. Essa exposição que foi aberta hoje oficialmente vai ficar aqui para a população poder conferir um pouquinho da história do nosso Estado, fica aberta pelo menos até o segundo semestre e as cavalhadas que começam a acontecer aqui no Estado a partir de junho, Luares. É, a batalha entre mouros e cristãos, né? Muito interessante. Agora tem um detalhe, viu, Nayara? Você que frequenta, né, atrai centenas de pessoas durante as apresentações, ao final da apresentação entre os mouros e cristãos, tem ali um negócio de tirar a argola. Cuidado, viu, Nayara? Porque o cavaleiro que consegue enfiar a espada numa argola, ele chega em alguém da plateia e você tem que dar uma bezerra para ele. Pelo menos em Crixás é assim, viu? Então chegou aquela hora, pô, eu estou te escondendo assim, ó. Porque se o cavaleiro conseguir enfiar a espada numa argola após a apresentação, tem que dar a prenda. E a prenda normalmente é uma bezerra, viu? Então a gente fica assim, né? Obrigado, Nayara. Um abraço para você. Muito bacana mesmo. E é uma grande atração. É como se fosse uma exposição agropecuária nas cidades, onde acontecem essas apresentações, essas batalhas entre mouros e cristãos. Muito bacana mesmo.